Oi gente, meu nome é Aline Guimarães, moro no município de Morro do Chapéu, na Bahia. Moro em um povoado chamado Fedegós. Bom, vou falar um pouco sobre o meu comércio. A primeira vez, começamos com 1.400 de empréstimo feito pelo Crede Amigo no banco. E desses 1.400, nós compramos duas prateleiras, que a gente saiu procurando nos mercados para ver se encontrava prateleira usada, que eles não quisessem mais para vender para a gente, mas em conta. E isso aconteceu. Aí ficamos com 1.000 reais. Esses 1.000 reais, nós utilizamos para comprar o básico mais necessário, assim, para iniciar a mercearia. Porque na época a gente não tinha noção de colocar um pouquinho de cada coisa. A gente saiu comprando fardo de arroz, de feijão, de açúcar, comprando caixa de óleo. Então, assim, só o básico mesmo. Até porque o dinheiro não dá para comprar muita coisa. Só que também a gente não tinha instrução nenhuma, não tinha noção de como fazer para iniciar, de como fazer para manter o comércio. E aí foi indo, foi indo, ficamos mais ou menos uns dois anos com o comércio aberto. E com isso a gente foi abrindo mão para o fiado, a gente tinha vergonha de dizer não. Até porque no povoado que a gente mora é um povoado pequeno. A gente conhece todo mundo aqui. Então a gente tinha, assim, vergonha de falar com as pessoas que não poderiam vender. E na verdade a gente confiava nas pessoas, né? A gente confiava muito. A gente, pessoas que tinha, como é que se diz, que tinha como pagar. Pessoas que ganham bem, né? Que tem até dois salários mínimos dentro de casa. Que tem como pagar. Mas que, porém, ficou devendo para a gente coisa de 40 reais, coisa de 80 reais. Tinha pessoas também que comprava na mão da gente. Que eram pessoas, assim, bem necessitadas, né? E a gente acabava vendendo. E ficaram nos devendo cento e tanto, quase 200 reais. Meu marido deixou até para lá. Até porque são pessoas, assim, que realmente precisam. A gente deixou. Aí, com esses dois anos, a gente acabou decidindo fechar. Por alguns motivos. E um desses motivos foi o fiado. Bom, fechamos. Aí fiquei um tempo sem trabalhar, né? Sem ter de onde tirar nenhum centavo. Porque, de qualquer forma, o comércio, por mais que não dê muito lucro, dependendo do comércio. A gente, de qualquer forma, um dia ou outro. A gente ganha hoje, amanhã não ganha. Mas, de qualquer forma, está ganhando alguma coisinha. Então, isso foi me... Eu fui amadurecendo na minha mente de, novamente, reabrir o comércio. Só que eu estava sem dinheiro. Não tinha como eu reabrir. Porque o dinheiro que a gente usava, que a gente lucrava, na verdade, a gente acabava gastando. Com coisas de dentro de casa mesmo, né? E muitas vezes, eram coisas desnecessárias. Ah, tem isso aqui, eu vou pegar. O que aconteceu? Um dia, eu tive a ideia de pesquisar no YouTube, pra ver se eu encontrava alguma coisa, alguma pessoa falando sobre o comércio. Sobre o mercadinho de bairro, né? De como fazer pra colocar. E fui assim, sem esperança nenhuma, achando que eu nem ia encontrar. E dei de cara com o vídeo de Lauriane Reis. Nossa, eu fiquei muito alegre. Porque no vídeo dela, nem todos os vídeos dela, ela dá muita esperança pra gente. Ela nos dá muitas ideias, né? E nos mostra o caminho certo. O caminho que algumas coisas que ela fala, eu tive a experiência. E eu aprendi muito com ela. Então, assim, quando a gente resolveu iniciar, a gente foi assistindo os vídeos de Lauriane Reis. Aprendendo muito com ela. Lembrando das nossas experiências. Que realmente, tudo que ela tava falando, realmente era certo. Né? E muita coisa que a gente também não sabia. A gente não tinha experiência nenhuma. Por exemplo, um das falas que eu lembro muito de Lauriane, é que quando ela diz assim, ó. Que a gente, pra gente não perder o amigo, a gente acaba dizendo sim pro fiado. E vende fiado. Só que quando você vende fiado, aí sim é que você perde o amigo. E realmente ela tá certa, porque aconteceu alguns fatos com a gente assim. Que pessoas que conviviam com a gente, que sempre cumprimentavam a gente. Que vinham nos comprar uma coisinha ou outra, mas que vinham a comprar. Aí ficou devendo pra gente. E até hoje, não vem comprar e não fala mais com a gente. Mesmo sem a gente cobrar nada. A gente não cobrou. Então, assim, realmente é muito difícil. Lauriane, ela ensina muita coisa pra gente. Muita coisa mesmo. Então, nós resolvemos fazer esse empréstimo novamente e reiniciar. Como a gente já tinha as prateleiras, já tinha uma mesinha que a gente utiliza como balcão. Eu comprei uma geladeira de 200 reais na mão de uma colega minha. Ela estava vendendo 200 reais. Eu falei, ah, eu vou comprar já imaginando na minha mente em reabrir o meu comércio. E assim a gente fez. A gente fez o empréstimo que a gente está pagando até hoje. Porque só temos o quê? Quatro meses que reabrimos. E esse empréstimo a gente vai pagar durante nove meses. Então, já tem quatro meses que pagamos. Falta o restante. Então, assim, iniciamos com algumas coisas. Compramos, né? De um pouquinho de cada coisa. Ainda faltam alguns produtos. Porém, nós aprendemos muito com Lauriane que a gente tem que investir. Investir o lucro daquele produto que a gente vender. E não gastar. Então, isso a gente está vendo muito, muito, muito resultado. Está dando resultado, na verdade. Até porque a gente está, quando a gente vende os produtos, a gente está, todo o dinheiro que a gente está pegando, a gente está investindo, está comprando mais e mais. Inclusive, eu vou até mostrar aqui para vocês. Aqui é a minha sala. Aqui é a minha sala. E aqui é o comércio. Aqui era a garagem. Que a gente resolveu abrir o nosso comércio. Tem muita coisa que a gente ainda precisa comprar. Porém, agradeço muito a Deus. Porque estamos indo em frente, né? Estamos indo em frente. E aqui é a rua. A rua é o bairro onde a gente mora. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E peço desculpas pelos erros cometidos no vídeo. Até porque a gente fica com vergonha, né? A gente fica um pouco nervosa, um pouco ansiosa. E acaba fazendo alguma coisa de errado. Mas é isso. E aí